Quero melhorar o currículo Lattes. Mais do que o meu currículo profissional, é o meu currículo acadêmico, né? Que é o currículo Lattes, né? Que tá lá na plataforma da CNPq. Então, o Lattes, ele é muito importante para o trânsito profissional dentro da carreira acadêmica. Eles vão avaliar o teu Lattes, não adianta se trazer um outro currículo. Você tem que lançar lá na plataforma da CNPq, os cursos que você faz, as oficinas que você vai, os seminários, os fóruns, as graduações, as pós-graduações. Os teus escritos, os teus artigos. Você lança no Lattes como capítulo de livro, se o teu livro é de uma editora, se o teu capítulo foi publicado em uma editora. E lança lá como artigo acadêmico, se ele foi publicado em revista acadêmica. Então, melhorar o currículo Lattes tem que ser um objetivo, ainda mais se você almeja se tornar um professor universitário.